O Saber Direito desta semana é sobre imunidade tributária. O convidado é Rafael Novaes, professor de Direito e Processo Tributário. Ele também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao longo do curso, Rafael Novaes aborda o conceito de imunidade e a diferença para a isenção. Também mostra como é a aplicação da imunidade em diferentes áreas, como religião, instituições, sindicatos e cultura. É agora o Saber Direito. Olá, me chamo Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário e autor de obras jurídicas sobre o tema. E estamos junto com o Saber Direito abordando ao longo de toda a semana aulas específicas sobre as imunidades tributárias. O tema do nosso curso, imunidades tributárias na jurisprudência. E nessa segunda aula, a aula de hoje, abordaremos as importantes espécies de imunidades tributárias recíproca e religiosa. Na primeira aula, vimos então os conceitos gerais, genéricos sobre imunidade tributária, conceituando-a como o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento. Falamos ainda da implicação de imunidades tributárias, quanto à sua origem, aplicações práticas e a sua relação com as obrigações tributárias. Superado todos aqueles entendimentos introdutórios sobre o tema de imunidade tributária, passamos então, nessa nossa segunda aula, a abordar as iniciais imunidades genéricas dos impostos. Sim, falaremos agora, nessa segunda aula, sobre imunidades genéricas dos impostos, de forma recíproca e também na modalidade religiosa. A primeira observação que merece um destaque enorme é de que, hoje, o nosso ordenamento consagra a chamada teoria da pentapartição. Existem cinco espécies tributárias, a saber, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Tributo é o grande gênero que se divide em cinco espécies tributárias, a teoria da pentapartição. A imunidade tributária, o benefício que nós iremos abordar na aula de hoje, é aquele benefício que retira apenas, única e exclusivamente, o poder de tributar impostos. Percebam, esses entes que mencionaremos ao longo da aula de hoje, permanecem, continuam, tendo o dever de cumprir as demais obrigações tributárias. Permanecem tendo o dever de pagar taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A imunidade tributária que é abordada só vai retirar, só vai dar o benefício para que não ocorra o pagamento dos impostos. O artigo 150, inciso 6º da Constituição, traz, portanto, as imunidades genéricas gerais dos impostos. Em sua linha A, ele trabalha a denominada imunidade recíproca. É o que você encontra no artigo 150, inciso 6º, a linha A, da Constituição Federal, e que também será facilmente localizado no artigo 9º, inciso 4º, a linha A, do Código Tributário Nacional. Sim, o Código Tributário Nacional, já em 1966, determinava também a existência dessa imunidade recíproca. Que, em síntese, se conceitua como a retirada, a imunidade, a não incidência constitucionalmente qualificada, a proteção constitucional, para que não ocorra o pagamento dos impostos entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Esses entes não vão pagar impostos sobre seus patrimônios, rendas, serviços, uns sobre os outros. Não haverá o pagamento desses impostos. O que eu estou aqui argumentando é que a União, por exemplo, não pode cobrar imposto de renda, sobre as rendas que o município obtém. Como também esse município não pode cobrar IPTU, sobre o imóvel de propriedade do Estado. Como o Estado não pode cobrar IPVA, sobre o imóvel, sobre o veículo de propriedade da União. Então, entre eles, entre si, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, entre eles, não vão pagar impostos. Terão dever de pagar as outras tributações, mas os impostos não. Há um objetivo, há uma essência, e que inclusive também mencionamos na primeira aula nossa. Há uma origem para a existência dessa tributação. O porquê esses entes, entre si, não vão pagar impostos. E qual seria esse porquê? O viés da autonomia. A República Federativa do Brasil é formada pela União, indissolúvel, de Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos. É o que está estampado já no começo de nossa Constituição Federal. É a autonomia que você encontra no artigo 18 da Carta Magna da Constituição Federal. Quando determina que União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos são autônomos. Um não manda sobre o outro. A nossa Constituição, inclusive, separou competências para cada um desses entes. Determinou quais são as atribuições da União, designou quais são as atribuições dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. E cada qual, cada um deles, vai ter sua determinada competência estabelecida a nível constitucional. O município não deve, não deve hierarquia a Estados, nem o Estado ou o Distrito Federal para a União. Considerando esta autonomia, você deve recordar até de uma concepção, diria que social. Que concepção social é essa? Sabemos que um velho jargão social diz que você só consegue autonomia quando, necessariamente, você não depende de alguém, muito menos você teria que pagar alguma coisa para alguém. E esse é exatamente o contexto, a essência que seria aqui aplicada. Se fosse permitido, caso fosse permitido, que União cobrasse impostos sobre Estados, ou Estados sobre Municípios, ou vice-versa, talvez esse poder de tributar com os impostos, incidindo sobre as manifestações de riqueza, talvez esse poder de tributar fosse utilizado para consagrar uma certa hierarquia inexistente. O que eu estou aqui querendo determinar em outros termos, em termos mais simples, é de que, se fosse possível um ente cobrar impostos sobre os outros, talvez essa autonomia fosse ferida. Talvez o ente político usasse efetivamente os impostos para impor que o outro ente se adequasse àquilo que ele deseja. A União utilizasse os impostos para querer obrigar alguma posição de um Estado, ou o Estado utilizar os impostos para querer forçar alguma posição favorável do município. Então, percebam que a autonomia tão consagrada pelo nosso legislador constituinte, da Carta Magna de 1988, pretendia. Então, não pode, não vão pagar impostos. As outras espécies, sim. Rafael, por que apenas os impostos? Porque esses, sim, têm o maior poder de tributar, e, por óbvio, também nós encontramos aqui as manifestações de riqueza. Já quando nós falamos dos outros tributos, não. Ali é porque houve uma movimentação do Estado, porque houve atividades tributárias que não foram consagradas pela Constituição Federal. Então, a imunidade tributária aqui abordada é a imunidade genérica geral para os impostos. Vai retirar o dever de pagar impostos. A doutrina também menciona que essa imunidade será necessária tendo em vista a forma federativa de Estado, o que você também aprende lá no artigo 60, em seu parágrafo 4º, que seria matéria de cláusula pétrea. Nós não podemos, inclusive, ter a supressão, a retirada dessa imunidade tributária recíproca. Sabemos que a Constituição pode ser modificada por um projeto de emenda constitucional, se aprovado naquele quórum especial estabelecido na Constituição, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, Senado Federal, aquela aprovação em dois turnos lá, no mínimo de três quintos, todo aquele projeto de uma PEC, de um projeto de emenda à Constituição. Sabemos, portanto, que a Constituição pode, pode ser modificada, pode ser acrescentada, inclusive pode ser retirada alguns dispositivos dela, por meio desse processo legislativo lá estampado na Constituição, para o projeto de emenda à Constituição. Entretanto, o que também já mencionamos na aula inaugural do nosso curso, de que quando estamos diante de imunidades tributárias, estamos diante de verdadeiros benefícios concedidos ao contribuinte, concedidos à relação tributária, concedidos a aspectos sociais, que estariam, portanto, elencados a nível de cláusulas pétreas. Um projeto de emenda à Constituição que tenha como objetivo retirar essa imunidade recíproca, por exemplo, autorizando que a União cobrasse aquele imposto de renda sobre as rendas dos Estados, sobre as rendas dos municípios, um projeto de emenda à Constituição que autorizasse essa atividade, estaria, portanto, ferindo o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, da nossa Constituição Federal, considerando, então, que essa forma federativa de Estado é cláusula pétrea, e, portanto, permitir que um ente cobrar sobre o outro impostos, estaria ferindo, sim, sem sombra de dúvidas, essa mesma autonomia. O detalhe é que, ao longo de nossas aulas, estamos todo o tempo mencionando a perspectiva jurisprudencial. Pois bem, a Constituição consagra a imunidade recíproca, o nome ajuda, reciprocamente, afastando o dever de pagar impostos, impostos. União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consagrou para esses entes políticos. Mas a Constituição também determina, em seu artigo 150, parágrafo 2º, a inclusão das autarquias e das fundações públicas. Eu me refiro à autarquia estadual, municipal, federal, fundação também estadual, municipal, federal. Eu me refiro a uma extensão do poder público, a longa-manos público, a extensão do poder público. Eu me refiro aqui a atividades que estariam sendo desenvolvidas por autarquias e fundações públicas, mas que, em tese, deveriam ser desenvolvidas pelos próprios entes. União, Estado, DF e Municípios criam autarquias, criam fundações públicas que estão prestando verdadeiras atividades públicas. Por isso, a Constituição determina que a imunidade recíproca, essa imunidade que retira o dever de pagar impostos, seria aplicada sim. A imunidade e o benefício seria aplicado para a União, para Estados, para Distrito Federal, para municípios, inclusive suas autarquias e fundações públicas. Houve, então, na própria Constituição Federal, um alargamento. A própria Carta Magna incluiu ainda autarquias e fundações públicas. Incluiu esses entes, desde que envolvam patrimônio, renda e serviços vinculados às suas atividades essenciais, ou delas decorrentes. O que eu estou aqui me referindo é que para autarquias e fundações públicas gozarem de uma imunidade tributária, será necessário que elas comprovem que aquele patrimônio, aquela renda, aquele serviço, está vinculado às atividades que aquela autarquia exerce, que aquela fundação pública exerce, ou pelo menos derivam delas, há uma aproximação com elas. Vejam, para os próprios entes políticos, União, Estado, DF e Municípios, não haveria essa obrigatoriedade. A Constituição, autoaplicável nesse aspecto, disse, há imunidade para não pagar impostos, configura a autonomia dos entes, cláusula pétrea e ponto. Agora, quando eu me refiro a autarquias e a fundações públicas, será-se necessário comprovar. Comprovar que decorre daquela atividade essencial, ou mesmo é dessa finalidade da entidade. Para evitar, por exemplo, que ocorram fraudes. A instituição de autarquias ou fundações, o enxerto de patrimônio, para que esses patrimônios não tivessem, então, a tributação dos impostos. Para evitar essa situação, será, portanto, estabelecido que autarquias e fundações públicas devam demonstrar finalidades essenciais, ou mesmo dela decorrentes. Agora, tratando esse patrimônio da União, Estados, DF e Municípios, nesse aspecto ali, não haveria essa vinculação constitucional. Percebam o porquê da existência desses entes. O porquê da existência dessa imunidade. Esses entes foram criados para prestar serviços públicos em prol da população. Ok, tudo bem. União, Estado, DF e Municípios. Nós sabemos que eles foram criados com esse viés de exercer atividades públicas. A própria autarquia e a fundação também. Então, nesse contexto, há um sentido lógico, um sentido interessante. Para que possamos perceber que há motivo justo para que esses entes não paguem impostos. Vai onerar a folha deles com o dever de pagar impostos? Se ele já tem diversas atribuições, já tem diversos custos, gastos com a máquina pública, que nós sabemos que não são poucos. Então, nessa situação, nesse contexto, haverá imunidade tributária. Entretanto, e se por acaso qualquer desses entes, União, Estado, Distrito Federal, Municípios, ou mesmo as autarquias e as fundações públicas por eles instituídas, e se por acaso eles começarem a atuar na iniciativa privada? Regido, então, por normas de direito privado, ou em que haja pagamento de preços, tarifas, contraprestações, eu estou me referindo a esses entes passarem a atuar em atividades econômicas. O artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, afasta a imunidade tributária. Questão lógica. Ora, se esses entes estão exercendo atividade econômica, que seriam inicialmente destinadas para particulares exercerem, a atividade deles, a criação, a essência de União, Estado, DF, Municípios, a essência desses entes não é exercer atividade econômica, não é dessa a essência deles. Foram criados para prestar serviços públicos, foram criados para proteger a população. Então, nessas atividades, haverá imunidade. Mas se por acaso ocorrer uma migração, um desses entes passar a adotar, ainda que excepcionalmente, a gente sabe que não é a finalidade deles, mas passarem a exercer essas atividades econômicas, continuará, permanecerá com o direito à imunidade tributária? Não. É exatamente essa a redação do mencionado parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição. Então, não haverá direito à atividade, não haverá direito à imunidade se exercer atividade econômica. É algo lógico. Neste momento, estamos aqui avançando paulatinamente identificando que haverá imunidade tributária se estiverem atuando nessa área, na área de prestação dos serviços públicos, das atividades essenciais, da proteção coletiva, as atividades típicas, próprias desses entes. Haverá imunidade tributária, sim, para não pagar impostos, para retirar o dever de pagar impostos. haverá essa imunidade para a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, por inclusão constitucional, autarquias e fundações públicas. Mas vamos começar a trabalhar a perspectiva jurisprudencial das imunidades. Que perspectiva seria essa? E se eu me refiro agora às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Você lembra, recorda, que a empresa pública e a sociedade de economia mista, ela não será instituída em regra no nosso país. Há bem da verdade, lá na Constituição Federal, mais uma vez, a nossa Carta Magna, em seu artigo 173, ele diz, que somente será, atuará nessa iniciativa privada o poder público quando demonstrar que há uma vontade coletiva ou por questões que envolvam a segurança nacional. Em outros termos, simplificando o que aqui estou mencionando, União, Estado, Distrito Federal e Municípios somente atuarão nessas esferas privadas quando, efetivamente, for necessário a vontade de todos ou a segurança do nosso país. Somente essas duas situações. Por quê? Porque foram criados, ressalto, reforço mais uma vez, para fechar os serviços públicos em prol da população. Quem vai efetivamente explorar a iniciativa privada são particulares, empresas, empresários e não o poder público. Mas pode acontecer sim. Pode acontecer da criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista para efetivamente atuarem nessas atividades. E ali você deve lembrar a empresa pública, aquilo bem reforçado lá no direito administrativo, também no direito constitucional, quando você então entende que a empresa pública será constituída com capital 100% público. Ao passo em que a sociedade de economia mista, como o próprio nome ajuda, mista, era composto de um misto entre capital público e privado. Mas, a maioria do capital com o direito a voto, aquele votante tem que ser público. Então, nós sabemos que há essas considerações, existem essas considerações lá no direito administrativo, mas que aqui também teria uma implicação. Por quê? Se essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista, percebam, eu não estou falando em União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações, não estou falando desses entes, estou falando em empresa pública, em sociedade de economia mista. Se essas instituições passam a exercer atividade econômica, haverá direito à imunidade tributária? Vou além, haverá direito a qualquer benefício tributário? Atenção, o artigo 173, esse é o parágrafo 2º da Constituição Federal, ele determina, ele é claro, ao designar que não serão concedidos, não, não haverá, não serão concedidos benefícios tributários para empresas públicas ou sociedades de economia mista, se não forem extensíveis também aquelas que concorrem com ela no setor privado. Não seria justo, eu vou te dar aqui um bom exemplo, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, a caixa econômica federal, empresa pública, mas nós sabemos que a atividade que ela exerce é uma atividade que concorre diretamente com bancos privados, com a iniciativa privada. Conceder benefícios tributários para Banco do Brasil, caixa econômica, outras empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, que concorrem com particulares, conceder benefícios a ela seria dar desvantagens no mercado. Tornaria a atividade dos bancos privados, a atividade dos empresários, mais difícil. Por quê? Porque ele não conseguiria nunca praticar os mesmos preços, por exemplo, que essas instituições praticariam, já que elas teriam subsídios tributários. Então, por isso que a Constituição, de forma expressa, diz que não haverá benefício tributário, logo inclua-se também a imunidade tributária. Não haverá imunidade tributária para a sociedade economia mista ou empresa pública. que explore atividade econômica. Como assim, Rafael? Várias jurisprudências começaram a inaugurar uma nova perspectiva. E aqui eu vou mencionar várias, com a ajuda aqui da minha cola, da minha fila, vou citar vários julgados que efetivamente passaram a aplicar a imunidade tributária para empresas públicas e para sociedades de economia mista. Como assim passaram a aplicar para elas também? O que você deve compreender é que o Supremo Tribunal Federal, o nosso STS, conseguiu enxergar de forma louvável, de forma correta, conseguiu enxergar que algumas empresas públicas e sociedades de economia mista, na verdade, não estariam exercendo atividade econômica, mas sim estariam prestando verdadeiros serviços públicos. Um dos primeiros casos que deu origem ao ensejo foi o Recurso Extraordinário número 407-099 do Rio Grande do Sul. 407-099 do Rio Grande do Sul, o Recurso Extraordinário RE, em que lá encontrávamos a empresa pública Correios, os Correios e Telégrafos, pleiteando, portanto, a imunidade tributária, notadamente, sobre seus veículos, patrimônio, para não pagar impostos, um IPTU sobre um imóvel, sua sede, o IPVA sobre seus veículos que entregam as correspondências. Nessa concepção, o Supremo Tribunal Federal conseguiu perceber que, apesar de formatada sob a perspectiva de uma empresa pública, a vida verdade, os Correios estavam prestando verdadeiros serviços públicos. Sim, o artigo 21, inciso 10 da nossa Constituição Federal determina que é dever da própria União prestar o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Como assim, Rafael? A União, a União deveria prestar esse tipo de serviço, mas para otimizar essa relação, ela resolveu instituir a empresa pública Correios. Então, os Correios estariam prestando verdadeiros serviços públicos. mas, Rafael, para que o sujeito possa usar aquele serviço público, ele tem que realizar o pagamento. E ali, configuraria uma atividade econômica. O Supremo não entendeu desse modo. O Supremo compreendeu que o que prevalece é o entendimento de um serviço público e não de normas de direito privado. E, portanto, o Supremo, de forma louvável, concedeu a extensão dessa imunidade, inaugurando agora também a empresa pública. Observa, estamos falando em União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias, Fundações e agora a empresa pública que presta serviço público. Mas não só Correios, não. Outra jurisprudência, a Infraero, mais uma vez, responsável ali por ter o controle dessa logística, em especial nos aeroportos do nosso país. Constituída sob a batuta de uma empresa pública, empresa pública trabalha, mais uma vez, tipicamente o caso de serviço público. Então, mesmo sem empresa pública, não estaria explorando atividade econômica, não. Estaria prestando serviço público. Olha aí, Recurso Extraordinário, RE, número 638-638-315, da Bahia. Originado lá. Então, 638-315, o recurso extraordinário, que também concedeu a Infraero essa imunidade tributária. Pacificada a controvérsia contra a empresa pública que presta serviço público, resta-nos agora indagar a sociedade de economia mista. Vejam, é inegável que em uma sociedade de economia mista também existe um capital privado. E esse capital privado, por óbvio, visa o lucro. A sociedade de economia mista, cuja composição também tem capital privado e público, gozaria da imunidade tributária? Teria direito a ela? O Supremo, acertadamente, mais uma vez, decidiu, em diversos casos, entendendo que sim. quando configurado que há serviço público sendo praticado e considerando que a maioria do capital é um capital público, por óbvio, gente, que deve prevalecer o sentimento público, de modo que haveria, sim, imunidade tributária. Como aconteceu ali com a CAERD, a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia, está lá a ação constitucional número 1550, dígito 2. AC 1550, dígito 2. A AC 1550, dígito 2. Concedendo, como também a Companhia de Docas do Estado de São Paulo, a CODESP, com o RE número 253 253 472. 472. Lá de São Paulo. Também concedendo. Compreenderam que sim, estamos diante de sociedades e economia mista, mas que estariam propriamente prestando ali serviços públicos. Outra jurisprudência. Hospitais constituídos sobre sociedades e economia mista. Hospitais instituídos nessa perspectiva, mas que prestam serviços públicos também. Temos o exemplo ali do RE número 580 264 do Rio Grande do Sul. E para fechar esse aspecto aqui relacionado a jurisprudências em empresas públicas e sociedades de economia mista, os Correios exercendo uma atividade extra. Um grande avanço na jurisprudência do Supremo, mais uma vez, de forma bem acertada, concedendo a imunidade em outras atividades desenvolvidas pelos Correios. que outras atividades seriam essas? Os Correios passaram a dotar algumas atividades econômicas em que o cidadão poderia procurar uma agência dos Correios e realizar o pagamento de alguma dívida, o pagamento de uma conta de energia, por exemplo, o pagamento de algum tipo de boleto, realizar pequenas transações econômicas. E que, a um primeiro momento, essa atividade desenvolvida pelas agências dos Correios estaria conflitando, estaria tendo a natureza econômica e conflitando com os bancos privados. E mencionamos há pouco tempo que esses bancos não têm direito à imunidade tributária. Estou exercendo atividade econômica. Logo, não haveria direito à imunidade tributária, não. Portanto, observa, os Correios, nessa atividade desenvolvida, teriam direito à imunidade tributária? Bom, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que sim. o STF entendeu que os bancos, por estarem vinculados à iniciativa privada, realizam a opção se vão ou não abrir novas agências, se vão ou não abastecer os interiores do nosso país, os estados mais longínquos, de modo que alguns bancos desses, por serem iniciativa privada, por serem empresas, não têm interesse em abrir instalações no interior do país. E aí vem a questão. E a sociedade local? Imagine então o sujeito que mora, você, por acaso, morasse no interior. Imagine então a dificuldade que você teria em realizar o mero pagamento de uma conta. Teria que viajar para o município vizinho, quilômetros e quilômetros de distância para conseguir realizar o pagamento de uma simples conta. O Supremo, portanto, conseguiu enxergar que a obrigatoriedade daquela agência dos Correios em todos os pontos traria facilidade para a vida da população, que poderia realizar aquelas pequenas transações sem necessitar se deslocar para realizar esses pagamentos. Então, o Supremo chegou de forma, mais uma vez, acertada que estaríamos diante de um caso também de serviço público, tornando, portanto, irrelevante se há aquele aspecto econômico. Nos julgados também foi determinado que esse tipo de operação inclusive ajudava na manutenção do serviço público, do serviço público de correspondências. Nós sabemos que o avanço tecnológico fez com que a procura pelo envio de cartas, correspondências, telegramas, fosse bem diminuída. Em decorrência hoje das tecnologias de mensagens instantâneas por telefone que nós encontramos em vários aplicativos, como também através da utilização de e-mails, então isso fez com que fosse diminuído a quantidade de cartas, correspondências enviadas, o que ocasionou um certo prejuízo na manutenção desse serviço público. Então se as rendas daqui estão diminuindo, pelo menos algo que compensasse esse mínimo de atividade econômica. Enxergando essas duas perspectivas, ajudar nos cofres do próprio correio e também para prestar um serviço público à comunidade local, o recurso extraordinário número 601 392 lá do Paraná determinou a existência de imunidade tributária aos correios também nessa atividade extra. Então fiquem bem atentos quanto a essas características. Extensão da imunidade para outros impostos, detalhe também importantíssimo, você vai perceber que a imunidade consagrada no artigo 150 inciso 6º alinhar, ele fala em patrimônio, renda e serviços. Mas hoje os tribunais também consagram a ideia de outros impostos. Há exemplo do IOF sobre operações financeiras, também haverá imunidade de modo que esses entes não pagariam, isso está no recurso extraordinário 196415 lá também do Paraná. Então essas seriam algumas das jurisprudências que nós poderíamos aqui mencionar sobre essa imunidade recíproca, sobre a imunidade recíproca. detalhe, e se nós mencionamos a aplicação dessa imunidade, nós não podemos esquecer que a imunidade recíproca consagra a autonomia desses entes políticos. Vamos aqui agora, neste exato momento, verificar a primeira perguntinha do nosso telespectador. Fiquem bem atentos, a imunidade recíproca e como também a imunidade religiosa, de instituições, a imunidade cultural, as imunidades do artigo 150, inciso 6º da nossa Constituição Federal, aplica-se apenas para os impostos. Observem que ao longo de jurisprudências que aqui nós vimos, vários impostos estariam consagrados. Impostos que envolvem patrimônio, renda-serviços, até sobre operações financeiras, inclusive, hoje, também há entendimentos que levam quanto aos impostos relacionados a atividades comerciais, desde que esses entes demonstrem que estariam utilizando as receitas na sua manutenção. Então, respondendo a pergunta, não seriam todos os tributos, não, apenas aqueles que envolvem os impostos. Combinado? Tema esse, sempre também corriqueiramente exigido ali em provas, certames, e que sempre gera também uma dúvida nos operadores do direito ou até mesmo nos curiosos. Voltando aqui, então, encontramos essa imunidade, a imunidade recíproca consagrada no nosso dispositivo. Falamos, então, que ela consagra União, Estado, Distrito Federal, Municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, essas também terão direito à imunidade tributária? Vamos ver, então, a segunda pergunta do nosso telespectador na tela. Empresas públicas e sociedades de economia mista terão direito à imunidade recíproca? Excelente pergunta realizada pelo Tiago, que se relaciona, portanto, à percepção de empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas e as sociedades de economia mista terão direito à imunidade tributária? Tiago, depende. Depende de quê? Se você percebe que aquela empresa pública e aquela sociedade de economia mista estariam prestando verdadeiros serviços públicos e não propriamente explorando atividade econômica e sim prestando serviços públicos, a jurisprudência hoje do nosso Supremo consagra sim o direito à imunidade tributária. Ou, como bem mencionamos, se aquela atividade econômica for mínima, se aquela atividade econômica tiver também o fundamento, o fundamento relacionado à prestação de serviços públicos. Então, para que empresas públicas e sociedades de economia mista tenham direito à imunidade tributária, somando-se à União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações, será, portanto, necessário comprovar que elas efetivamente estariam prestando serviços públicos ou questões análogas a ela. mais uma questão do nosso telespectador aqui respondida. Com isso, fechamos as jurisprudências relacionadas, as principais jurisprudências relacionadas à nossa imunidade recíproca. Mas, ainda nessa aula, temos que abordar outra importantíssima imunidade tributária, a imunidade religiosa. Imunidade religiosa, essa, que vem consagrada no artigo 150, inciso 6º, a linha B da nossa Constituição Federal? Quando ela determina, então, que não incidirão impostos, não incidirão impostos sobre os templos de qualquer culto? Aliás, essa mesma imunidade também estava estampada no artigo 9º, inciso 4º, a linha B do Código Tributário Nacional, determinando, então, que as instituições religiosas, leiam-se as igrejas, imunidade religiosa, não pagaram impostos sobre os templos de qualquer culto? Um detalhe importante é perceber que o Estado brasileiro, o Estado Nacional, ele é laico, nós não temos uma religião oficial, essa é uma concepção, entretanto, o nosso país respeita os locais do culto, respeita suas liturgias, proteção ao culto, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, traz como direito fundamental a liberdade de expressão religiosa também, o Estado é laico, não tem a religião oficial, mas respeita todas as manifestações religiosas, e aqui eu não me refiro apenas a um tipo de religião, mas a todas as religiões, aqui eu me refiro ao Espiritismo, às igrejas católicas, igrejas protestantes, eu me refiro à igreja anglicana, a todas as concepções de igreja que merecem, sim, o respeito no nosso país. E, portanto, considerando que essas igrejas, em sua grande maioria, presta viver em coletividade, presta amor ao próximo, presta uma vida seguindo preceitos, doutrinas que trazem um bem maior, uma força espiritual, uma força divina, o Estado Nacional sabe a importância dela para o ser humano e consagrou, então, a imunidade para que as instituições não paguem os impostos. Continua tendo o dever de pagar as outras espécies tributárias? Sim. O benefício apenas vai retirar o dever de pagar os impostos. Detalhe importante é que o texto constitucional determina, determina que a imunidade será aplicada para os templos de qualquer culto. Mas, cuidado, não podemos aqui analisar esse templo de qualquer culto como sendo apenas a estrutura física, o templo em que é efetivamente praticado aquela religião em que é praticada aquela profecia, aquela religião, aquele culto. Não. Na verdade, essa expressão templos de qualquer culto deve ser concebida pelo nosso doutrinador pelo nosso estudante, pelo telespectador, ela deve ser concebida como toda entidade. O artigo 150 e seu parágrafo 4º na Constituição, ele efetivamente consagra isso. Ele determina que seriam as entidades, ele menciona a palavra entidades. Por isso, não estaríamos apenas analisando a imunidade sobre o templo, mas, na verdade, a Constituição concedeu a imunidade sobre as entidades religiosas, de modo que não estirão impostos sobre os templos. IPTU, por exemplo, sobre a estrutura física daquele bem imóvel, mas também sobre patrimônios e serviços dessas entidades religiosas. Essas entidades, por exemplo, não pagariam IPVA sobre os veículos da entidade religiosa. Não é do líder, não é da pessoa que está à frente daquela instituição, mas sim da entidade. O veículo que é utilizado para os fins da instituição religiosa. Como, por exemplo, também o imposto de renda. essas entidades, sim, precisam de renda para conseguir sobreviver, para conseguir manter sua estrutura. Então, também, nessa percepção, terão direito à imunidade tributária. Agora, e os cemitérios? Jurisprudência também aplicada pelo nosso Supremo através do recurso extraordinário número 578-562 da Bahia, 578-562 da Bahia, determinando que o cemitério, e é bom que você fique muito atento a isso, que o cemitério acoplado, o cemitério que faça parte da instituição religiosa, o cemitério religioso também terá direito à imunidade tributária. Vejam, quando eu me referi a acoplado, eu quis me referir à concepção de que ele faz parte da instituição religiosa, não fisicamente juntos, não precisa estar fisicamente colados, mas que, pelo menos, estivesse sobre o manto, responsabilidade, estivesse vinculada à instituição religiosa. O cemitério terá direito, sim, à imunidade, aquele terreno em que funciona o cemitério da instituição religiosa, é considerado uma extensão do imóvel dela e, portanto, terá direito, sim, à imunidade religiosa. Como também salão de festa da igreja, como também a casa paroquial, como também um convento de freiras, como também o estacionamento. Recurso extraordinário sobre estacionamento. Número 144-900 de São Paulo também determinou que a parcela do território, do terreno, a parcela do terreno da igreja que está sendo utilizada como estacionamento também estaria imune para não pagar impostos. Por quê? Porque está servindo como forma de renda para a instituição religiosa. Cuidado! Quando me referi ao cemitério, na jurisprudência relacionada a ele, eu quis me referir ao cemitério religioso. Fique esperto. Cemitérios particulares, cemitérios privados, que também existem no nosso país, são verdadeiras empresas que têm como objetivo o lucro, a atividade econômica. Esses cemitérios privados, particulares, que não estão associados a uma religião, não terão direito à imunidade, não. Aqui eu me refiro à ideia que envolve o cemitério religioso. Cemitério religioso tem direito à imunidade. Cemitério privado, que visa lucro, não tem direito à imunidade. E os cemitérios públicos? Também terão direito à imunidade, mas não é a imunidade religiosa, é a imunidade recíproca que nós falamos na linha anterior. É um cemitério municipal, por exemplo, tem direito à imunidade recíproca. Cemitério religioso, a imunidade religiosa. E cemitério privado, não tem direito à imunidade, por se tratar de uma verdadeira empresa que tem como objetivo o lucro. Sobre esse estacionamento, que também mencionei a jurisprudência dele, devemos atentar que para o estacionamento encontraremos a ideia que envolve os rendimentos desse estacionamento. Rendimentos do estacionamento, se aquele estacionamento está servindo como forma de receita para a manutenção das finalidades da instituição religiosa, permanecerá, sim, alcançado pela imunidade. É uma forma de renda para ajudar efetivamente a instituição religiosa, como também o seria, como também o seria se estivéssemos diante de artesanatos religiosos que são realizados pela instituição para vender ali um santo de barro, um terço, por exemplo, uma camisa bordada, uma camisa pintada, que é vendida, que é vendida pela instituição para conseguir verba, para que essa verba custeie encontros de jovens, encontros de pessoas maduras ali, os nossos idosos, para que consiga, então, fomentar o elemento religioso. também haverá direito a essa imunidade tributária. E se esse mal for alugado a um particular? E aí, mais uma jurisprudência. O RE número 325-800-822. 325-822 de São Paulo. Lá nós vamos encontrar o IPTU do imóvel alugado. Imagina, então, que a instituição religiosa tem um imóvel. O imóvel dela, já falamos, está alcançado pela imunidade. Agora, ela tem um outro imóvel que é de sua propriedade também. Está lá no cartório de registro de imóveis, registrado em nome da instituição religiosa. Esse imóvel, ela exerce o seu templo, tem imunidade. E esse outro, ela não está utilizando para nada. É dela, da igreja. E ela resolve, então, alugar um particular. Esse particular ali monta um estabelecimento comercial, um shopping, enfim, um estacionamento também, poderia ser, um lugar de recreio, de lazer, um restaurante. Esse imóvel permanecerá imune aos seus impostos, por exemplo, imune ao IPTU? Depende. Depende de quê? Se efetivamente os valores dos aluguéis que estão sendo pagos pelo particular estão servindo como renda, estão sendo aplicados nas atividades da instituição religiosa, permanece imune também. É mais uma forma da instituição religiosa alcançar receitas, alcançar valores. E com isso, conseguir, portanto, manter a sua estrutura religiosa. Então, devemos tomar muito cuidado no que concerne a essa imunidade religiosa. Detalhe interessante. Quer dizer, então, que todas as instituições religiosas terão direito à imunidade? Sim, as instituições religiosas terão direito à imunidade, sim. Todas elas. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a maçonaria, a maçonaria, ela não é compreendida como sendo, então, uma instituição religiosa. A maçonaria, na verdade, é apenas uma filosofia de vida, de modo que não estaria dentro do conceito de religião para gozar, então, da imunidade tributária. O Supremo Tribunal, inclusive, decidiu isso através do recurso extraordinário número 562-351. 351, lá do Rio Grande do Sul, ele trouxe, então, essa ideia de que a maçonaria não estaria dentro do campo da imunidade tributária. Com isso, falamos, então, sobre a imunidade religiosa. detalhe, a imunidade vai retirar, então, o dever de pagar impostos. Imposto de renda sobre rendimentos que aquela instituição religiosa consegue, IPVA sobre o veículo da instituição religiosa. Estamos falando, ali, sobre a IPTU do seu imóvel. Se o imóvel estiver alugado, também permanecerá, se aquilo ali está servindo como renda. Então, a grande concepção da imunidade religiosa no nosso país, considerando a sua importância. sobre esse tema, nós temos mais uma perguntinha do nosso telespectador que vem agora. Para quais religiões será aplicada a imunidade tributária? Bom, a concepção que nós temos que compreender é de que todas as religiões do nosso país merecem-se respeito, merecem-se em vez. Por isso, aqui eu me refiro a uma interpretação ampla. Eu me refiro aqui à imunidade religiosa sendo aplicada para a igreja católica, a oriundas do cristianismo, espiritismo, banda, anglicano. Eu me refiro à testemunha de Jeová, eu me refiro a igrejas que tragam a concepção efetivamente de religião. Todas elas merecem respeito para o nosso país, que é um país democrático, um país republicano, um país que consagra todos os tipos de culturas e de religiões. Agora, reforço o detalhe, maçonaria não é entendido como religião, mas apenas como uma filosofia de vida, logo não terá direito à imunidade religiosa, não. Pois bem, nessa nossa aula trabalhamos a concepção que envolve a imunidade recíproca e a concepção também que envolve a imunidade religiosa, a imunidade recíproca e a imunidade religiosa. Essa imunidade recíproca vimos então que seria aplicadas para União, Estado, Distrito Federal, para também os municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e a sociedade de economia mista. Trabalhamos todas as concepções que envolvem a imunidade recíproca. A importância da imunidade recíproca para o sistema jurídico brasileiro. então essa é a importância consagrar o viés republicano, democrático, evitando que União, Estado, DF e municípios utilizem esse poder de tributar para querer portanto quebrar a autonomia dos entes. Então falamos que isso não será permitido, não será autorizado. O dever de pagar impostos será aplicado para todos, mas nesses casos específicos haverá imunidade tributária para que União, Estado, DF, municípios, autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista se prestam serviços públicos não pagarem esses impostos. Então a importância efetivamente para consagrar essa perspectiva republicana e democrática prestigiar ali a autonomia dos entes. Também vimos que a aplicação extensiva para as empresas públicas e as sociedades de economia mista dependerá, dependerá efetivamente da sua concepção. se elas estariam explorando atividade econômica. Se elas exploram atividade econômica não há direito à imunidade tributária. Não haverá direito porque ela estaria concorrendo com outros particulares. Agora, se efetivamente ela presta serviços públicos como for ali o caso que inaugurou toda essa grande discussão correios, telégrafos, como também temos a situação da Infraero, como vimos aqui a CARERD, a CODESP e tem todas outras aqui que mencionamos ao longo de nossa explanação. Abordamos ainda a proteção religiosa na imunidade tributária. O Estado brasileiro é laico. O artigo 19, inciso 1º da Constituição, diz que Estado e Igreja não se misturam. Mas nós sabemos a importância, a importância da religião para todo o povo brasileiro e sabemos que essa religião, portanto, estaria alcançada pela imunidade para não pagar impostos. Percebam, estamos falando da imunidade, das imunidades recíprocas e religiosas que retiram o dever de pagar impostos. As outras espécies tributárias permanecem com o dever de ser recolhidas por parte de tais entes. De modo que, por exemplo, uma igreja, ela não vai pagar o IPTU sobre o seu imóvel, mas uma taxa de coleta domiciliar do lixo sobre aquele imóvel será devida sim. A imunidade aqui alcança apenas os impostos. Estamos falando, por exemplo, de que o município não deve pagar impostos para os estados ou para mesmo a União. Mas se, por exemplo, ocorrer a incidência de uma contribuição de melhoria, um outro tributo, o Estado realizou uma obra pública que valorizou imóveis do município, o Estado poderia cobrar do município a contribuição de melhoria. Observe, portanto, que essas imunidades que aqui nós estamos abordando são imunidades que apenas retiram o dever de pagar os impostos. O dever de pagar impostos sobre União, Estado, Instituto Federal, Municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista que prestam serviços públicos e também as instituições religiosas. Foi esse todo o nosso objeto da discussão nessa aula de hoje. Evidentemente, outras jurisprudências também existem hoje no nosso ordenamento, jurisprudências que podem ser aplicadas e extensíveis para a imunidade recíproca e para a imunidade religiosa. Deixo aqui também mais uma indagação. E se esses entes estiverem atuando como responsáveis tributários? Na relação tributária nós sabemos que existe o chamado contribuinte e o responsável tributário. Contribuinte é aquele que pratica o fato gerador do tributo. Responsável tributário é aquele que a lei escolhe para então ter o dever de pagar esse tributo. Esses entes terão imunidade para não pagar seus tributos como contribuintes. Agora, como responsáveis tributários eles permanecem tendo dever? Permanecem sim. Vou te dar um bom exemplo para que você compreenda. A imunidade religiosa mais uma vez citada a objeto da nossa aula de hoje. A imunidade religiosa retira então o dever das igrejas em pagar impostos. Tudo bem. A igreja vai pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos? Já falamos que não. Agora, e se essa igreja tem funcionários? trabalhadores. Sabemos então que há o disciplinamento do imposto de renda o chamado imposto de renda retido na fonte em que a fonte pagadora no nosso exemplo a igreja teria o dever de recolher de reter o imposto de renda pago por seus funcionários. O imposto de renda de pessoa física seria então pago pela empresa pela pessoa jurídica. Essa imunidade que nós trabalhamos então na aula de hoje a imunidade religiosa ela vai retirar apenas o dever da igreja em recolher seu imposto de renda pessoa jurídica. Mas ela continua ela permanece tendo o dever de cumprir a responsabilidade tributária de reter o imposto de renda dos seus trabalhadores. Esse imposto de renda não foi ela que praticou foi o trabalhador ela apenas estaria tendo a obrigação tributária de recolher aquilo no lugar do trabalhador. Ela não paga o seu imposto de renda o dos trabalhadores ela permanece no dever de pagar. E com esse aspecto nós fechamos essa nossa segunda aula trabalhando as imunidades tributárias na jurisprudência. Na nossa próxima aula trabalharemos então a imunidade das instituições quando então verificaremos a imunidade concedida aos partidos políticos a fundações do partido político ao sindicato de trabalhadores as entidades entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. verificaremos então todas essas instituições o benefício da imunidade tributária que retira delas o dever de pagar impostos e estudaremos óbvio tudo isso à luz da nossa jurisprudência. Aguardo todos vocês na nossa próxima aula ansiosamente até lá. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet basta acessar tvjustiça.jus.br Mande um e-mail